Olá, bem-vindo novamente ao canal Planeta em Discussão. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no planeta. Davi Andrade abriu hoje as apresentações do Tirateima do The Voice Kids. Cantando o Luar do Sertão, uma linda música, bem difícil. Ele não foi o classificado, mas terá muito futuro e muito sucesso. Parabéns ao garoto que emocionou a todos. Não esqueça, para ver a apresentação completa do menino com áudio e som, você vai no site da Globo na descrição do vídeo, que você verá toda a apresentação. Valeu, obrigado. Já aproveita, curta e compartilha o vídeo e ative o sininho e notificações para não perder nada do canal.